Boteco do Master, volume 8 Segue me iludindo e eu acreditando Fazer o que se ela roubou meu juízo? Fazer o que se eu tô me sentindo vivo? Tive o meu chão e levou teu colchão E fez acampamento em outro coração Coração cigano, cigano Segue me enganando, mudando De cheiro em cheiro De beijo em beijo e aqui no meu olhar morando Coração cigano, cigano Segue me enganando, mudando De cheiro em cheiro De beijo em beijo e aqui no meu olhar morando Segue me enganando DJ Master Do que você me dá, eu quero sempre mais Por uma hora ou duas noites, tanto faz Já deu minha mão, meu olhar, meu futuro Já sabe se manda mensagem ou nem dúvida Me leva pro céu lá de cima, me joga Se ama ou se engana, eu caminho sem voltar Fazer o que se ela roubou meu juízo? Fazer o que se eu tô me sentindo vivo? Tive o meu chão e levou pro colchão E fez acampamento em outro coração Coração cigano, cigano Segue me enganando, mudando De cheiro em cheiro De beijo em beijo e aqui no meu olhar morando Coração cigano, cigano Segue me enganando, mudando De cheiro em cheiro De cheiro em cheiro De beijo em beijo e aqui no meu olhar Aqui no meu olhar Você não entra mais, chega Coração disse, chega Mas por que meu Deus colocou numa só tanta beleza? E se eu chego à toa e vou tirando a roupa? Se eu disser que não quero rir, que essa piada é boa Coração cigano, cigano Segue me enganando, mudando De cheiro em cheiro De beijo em beijo e aqui no meu olhar morando Coração cigano, coração cigano Cigano, segue me enganando Mudando de cheiro em cheiro De beijo em beijo e aqui no meu olhar Aqui no meu olhar morando Boteco do Master, volume 8